o cidadão no controle dos seus dados, ele vai fazer o melhor juízo de em que momento ele vai ver vantagem pessoal em conceder determinada informação para uma finalidade específica e receber aquela oferta digital, em que momento ele vai entender, e isso é de cada um, o Luiz pode pensar de um jeito, a Jéssica de outro, em que momento ele vai entender, não, aqui eu vou ir presencialmente, vou ficar numa fila por 20 minutinhos, porque eu não estou me sentindo confortável para compartilhar esse dado com determinado órgão ou empresa privada. Então, se a gente conseguir dar o controle para o cidadão, ele vai decidir. Nós temos que ter a oferta do serviço digital para todos os serviços, porque senão ele não vai ter o que decidir, certo? Então, o governo tem que dar a oferta dos serviços digitais. Então, aqueles mais de 1.300 serviços que transformamos, o gov.br, etc. Essas plataformas, elas têm que ser tão simples, mas tão simples de entender que qualquer cidadão, não estou falando só dos digital natives, os literados digitais, que nem nós, mas a minha mãe, um cidadão de baixa renda, de baixa escolaridade, que tem algum tipo de necessidade que precise de acessibilidade para acessar esse serviço. Então, tem que ser tão simples e fácil que esse cidadão consiga consumir. Então, eu tenho que ter oferta, a oferta tem que ser de conhecimento e fácil acessar, então, essa consolidação de canais ajuda a isso. Eu tenho que orientar o cidadão, antes disso, desculpe, eu tenho que dar transparência ao que está sendo tratado daqueles dados, para usar o vocabulário da LGPD. Então, os termos de uso de todos os sistemas de governo têm que ser muito fáceis de ler, têm que ser extensivos, eles têm que ser completos. As políticas de privacidade de todos os sistemas de serviço de governo têm que ser completas, existem sim. Então, ele tem que saber o que está acontecendo ali para ele decidir se vale a pena ou se não vale a pena. E ele tem que também ter um instrumento de transparência ao cidadão, ele tem que enxergar se aquilo que ele concedeu determinado acesso, se ele está sendo respeitado pela finalidade. Então, vamos lá. Eu entrei no site do Ministério da Saúde e disse, olha, eu vou aqui compartilhar o meu dado de tipo sanguíneo, porque para mim é útil, né? Se eu estiver em alguma situação de emergência, vou parar numa UTI sem documento, sei lá, a pessoa baixa no meu prontuário eletrônico, meu tipo sanguíneo já evita algum tipo de equívoco no tratamento. Então, para mim, faz sentido o custo versus o benefício, ok? Mas eu preciso, na plataforma, verificar quem está consultando o meu tipo sanguíneo. Ué, porque se aparecer ali algum registro de que o Ministério da Economia consultou o tipo sanguíneo, eu vou achar estranho. Eu digo assim, peraí, não foi para essa finalidade que eu, cidadão, compartilhei meu dado. E aí eu tenho que ter um botão de pânico, o botão vermelho, dizer assim, opa, isso aqui está errado. E aperto esse botão vermelho e eu vou diretamente para a CGU, que é o Ouvidor Geral da União, que controla os demais órgãos sobre essas práticas. Então, tem que ter um controle, os vários níveis de controle, tem que ter o controle do próprio gestor, o controle interno, que é a CGU, e o controle externo, que é o TCU. Então, eu já aciono a CGU e diz assim, isso aqui me parece estranho. E a CGU, com toda a sua rotina e normativo de tempos de resposta, níveis de tratamento e etc., vai investigar aquela situação por mim, vai ser o usuário na sala. Esse mecanismo de transparência, que é muito prático, eu citei uma situação aqui, ele tem que funcionar assim como eu acabei de citar, simples assim, para não ter que, todo mundo tem que saber entender isso. Então, ele vai fazer parte do gov.br. Então, o cidadão no gov.br verá quais dados dele estão sendo acessados, que transações ele deu a autorização e para que finalidade. E ele vai poder tanto revogar aquelas autorizações, quanto reclamar, manifestar alguma situação que ele achou estranha. Com isso, a gente entrega o controle para o cidadão. Ele não apenas é dono dessa decisão entre conceder o dado ou não em função do benefício, isso já é o primeiro passo, mas ele também, se achou que não vale mais a pena, ele pode revogar. E se viu alguma coisa estranha ou fora da finalidade, ele tem a quem reclamar e a quem acionar sobre a proteção da LGTB. Entregando isso, vai voltar o quarto elemento, que é um elemento fundamental, que é explicar, capacitar a sociedade sobre essa importância, que é aquela comunicação de utilidade pública. A gente fez isso na LAI, a gente faz isso com uma série de outras iniciativas. Cuide de seus dados. Fique atento sobre as decisões de compartilhamento. Não insira uma senha simples ou fácil em um órgão. Não precisa ser de governo privado também. Não reutilize a mesma senha. As orientações. Aquela, a gente aqui em Brasília tinha aquela orientação. Quando for passar numa faixa de pedestres, levante a mão para sinalizar o sinal da vida, não era isso? Então, a gente precisa desse tipo de comunicação. Para as pessoas, e ela tem que ser exaustiva, constante, frequente. Porque aí a cultura começa... Se eu tenho os instrumentos legais que já foram postos, as políticas, normas e etc. A oferta digital é a primeira. As políticas, normas, termos de uso. Eu tenho a plataforma de transparência para eu poder administrar o meu dado. Eu vou ter um cockpit de gestão dos meus próprios dados. Agora, eu tenho que ser orientado de por que isso é importante. Por que eu tenho que dar valor a isso. Essas coisas somam ao cidadão no controle. Cidadão no controle, o governo vai poder, com segurança, compartilhar os dados quando estiver fazendo com finalidade. Na verdade, a gente ganha, além da CGU, do TCU e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente ganha 210 milhões de fiscais, cada um com o seu GOV-BR na mão, vendo se o governo está fazendo aquilo que deveria fazer, certinho, sem nenhum problema. A plataforma de gestão de dados pessoais, ela traz várias coisas. Ela traz os consentimentos que se aplicam principalmente para os serviços privados. Ela traz o conhecimento que se aplica aos serviços públicos, saber quem está acessando cada dado. E esses mecanismos de revogar consentimento, esses mecanismos de reclamar para uma autoridade responsável, de fazer contato com os encarregados. Então, a gente tem que dar para o cidadão de forma simples. O simples que eu digo é intuitivo, não estou minimizando. É complexo fazer algo simples, eu costumo dizer. É de forma intuitiva, para que ele saiba quando usar e por que usar esses instrumentos. E com isso, ele vai ficar mais confiante, sabendo que ele está no controle. A chave é minha, se eu quiser entregar, eu entrego. Se não quiser, eu tiro. O governo só faz o que eu monitoro, o que está acontecendo. Então, não tem ninguém que pode acessar meu dado sem eu saber o que está acontecendo. E o privado também. Quando eu der o consentimento para alguma entidade privada, a NPD forte, com seus regulamentos, vai estar de olho garantindo essa confiabilidade. Então, esse sistema de controles, de pesos e contrapesos, formado pela lei, pelos regulamentos, pelos órgãos de controle interno e externo, mais NPD, e costurado no final com as plataformas tecnológicas e a conscientização, capacitação do cidadão, é isso aí que gera essa sistemática. leva um tempo, né?